Quatro jogos e apenas um disputado em casa. A Pan volta a fazer três partidas seguidas longe da torcida na Superliga, na expectativa de conseguir a terceira vitória seguida. Trabalho específico com posições vitais como meio, saída, levantadores. A atividade com ponteiros e líberos foi mais cedo. Fundamentos que precisam ser aprimorados para aumentar o potencial, o percentual de aproveitamento dos jogos até aqui, que é de 50%. A minha expectativa é que a gente consiga evoluir cada partida, que é o que vem acontecendo. A gente está melhorando nosso entrosamento de quadra devido a algumas lesões no começo, alguns campeonatos que nem todos podiam compor a equipe. A gente não teve muitos jogos para treinar com todos os integrantes juntos. Então agora no começo da Superliga a gente sabia que a gente ia sofrer um pouco, uma falta de entrosamento, saber o que cada um está sentindo em determinadas horas do jogo. E aí cada jogo a gente está se entrosando mais e está numa crescente. Isso que eu espero que a gente consiga manter nosso jogo, que a gente fez o último jogo, que a gente tem tudo para conseguir voltar de lá com uma vitória. A APAM começou a sua trajetória com três jogos seguidos, fora de casa, derrotas para Taubaté-Campinas e a vitória em Ponta Grossa. Na primeira partida aqui no Calegão, vitória contra o Minas e agora a delegação sai para mais três confrontos longe do seu torcedor. O primeiro desafio é nesse domingo às 8 da noite em Ribeirão Preto, lá em São Paulo. A expectativa é claro que é grande para conseguir mais um resultado positivo. Creio que nós temos aí uns seis equipes que estão com o patamar financeiro muito acima e daí as outras seis buscando essa classificação entre os oito, que daí é um patamar mais ou menos parecido financeiramente. Então eu acho que nós nos encaixamos nessas seis equipes e vamos brigar por esse objetivo. O objetivo maior é ficar entre os dez para garantir a vaga o ano que vem e buscar essa classificação entre os oito. A gente já viu que nós temos um plantel que a gente pode estar esperando e brigando por isso aí.